Quero agradecer a todos e todas pelo voto de confiança, quero agradecer também a toda a população andreense que acreditou no projeto. No projeto nós vamos lutar muito pela qualidade de vida, essa questão da cidadania, direitos humanos e outras questões muito importantes na cidade, com um elo entre o prefeito, entre a Câmara dos Vereadores, buscando aquilo que for melhor para todos e todas na cidade. Querido, queremos colocar o mandato à verdadeira disposição de todos os moradores e moradoras da região do ABC. A importância de um mandato próximo da população, que debata, discute as questões importantes da cidade, como qualidade de vida, a dignidade da pessoa. O dia 5 de fevereiro, retoma os trabalhos na Câmara. Acompanhe o mandato, acompanhe o nosso mandato, a importância da participação. Queremos lutar por vocês, na melhor qualidade de vida, na luta pelos direitos dos trabalhadores, na dignidade da pessoa humana. Acompanhe o mandato, estamos à disposição de vocês. Número do gabinete é número 20, portanto acompanhe, participe e que vocês fazem parte desse projeto. Portanto, vamos retomar todos os trabalhos, vamos colocar sempre na disposição de vocês e da classe trabalhadora. Um abraço! A paz invadiu o meu coração A paz fez o mar da revolução Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Que contradição Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos as Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Que contradição Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós